Rapaziada, eu sei que vocês já me pediram várias vezes pra não dar atenção pra esse tipo de comentário, pra esse tipo de hate, mas esse em específico eu quero relatar e conversar com vocês sobre, porque eu tenho medo de alguém que, mano, realmente gosta de mim e acompanhar meu trampo, ter pensado da mesma maneira e me julgado de maneira equivocada. Enfim, no dia 25 eu postei um vídeo falando um pouco sobre como essa guerra, né, entre Rússia e Ucrânia pode afetar o CSGO e todos aqueles que estão envolvidos com o jogo. No vídeo eu não falei sobre geopolítica, eu expliquei brevemente o que tá acontecendo e o meu foco foi literalmente em como isso afeta o CSGO. No vídeo eu não dei a minha opinião sobre o assunto, eu apenas repliquei informações averiguadas por jornalistas profissionais. Em nenhum momento eu também quis ganhar em cima de algo ruim, né, algo trágico. Só que as pessoas interpretaram muito mal o vídeo e principalmente o título, né. Essa página de memes tweetou, ó, esse cara cheirou cacazeira pra postar isso, não tem como. Tem uma série de críticas aqui nas respostas do tweet. Além de mal-caratismo, isso daqui é burrice, é burrice. Nesse dia em específico eu conversei, eu discuti com vários haters que estavam falando bosta de mim e eu percebi que a rapaziada tava me criticando. Primeiro, porque é burra. Segundo, porque nem assistiram o vídeo. Eles leram o título como se fosse uma afirmação, como se eu estivesse dizendo que o Simple irá servir ao exército. Pô, no título tem um ponto de interrogação e não um ponto de exclamação. Ah, cachorro, mas você apelou. Esse título aí foi pra, né, induzir aí uma parada que é impossível. O Simple nem na Ucrânia tá? Realmente, o Simple não está na Ucrânia. Mas caso ele estivesse, passando umas férias que seja, nesse momento ele nem poderia mais sair do país. O presidente proibiu a saída de homens e convocou, literalmente, todos os homens de 18 a 60 anos a lutarem pelo país. Inclusive, ex-campeão mundial de boxe, ucraniano. Para isso, tem jogador de futebol brasileiro, naturalizado ucraniano. Que provavelmente vai ter que se enfiar no meio dessa treta toda. Então, é bem provável que se o Simple estivesse na Ucrânia, passando umas férias com a família, não sei, cara. Ele poderia ter se complicado. E assim, é bizarro, porque teve cara que chegou pra mim e falou, pô, você me tem um clickbait. O Simple não vai servir. Ele nem na Ucrânia tá. E ele nem pode voltar ao país. Aí eu cheguei pro cara e falei, mano, bingo, você tá me xingando, mas tá concordando comigo. Porque foi isso que eu disse em vídeo. Mas a pessoa tende a falar bosta, sem nem ao menos assistir o vídeo, tá ligado? Então assim, eu realmente fico chateado com esse tipo de comentário. Principalmente com aqueles que me julgam sem nem me conhecer. Porque se não assistiu o vídeo, não me conhece, não sabe do que eu tô falando. Eu não fiz a investigação. Eu apenas repliquei a informação averiguada, repito, por jornalistas profissionais. Então eu não tava pagando do sabichão. Não. É um vídeo informativo. E pra quem assistiu, vai perceber que também foi um vídeo muito solidário. É só um desabafo mesmo, porque, mano, eu admito, eu fiquei bem bolado. Mas eu tô gravando isso mais para aqueles que gostam de mim e talvez tenham tido alguma má impressão. Enfim, vamos agora falar sobre CSGO, sobre Simple, sobre essa alpezinha que tá no seu inventário. É o item mais caro que ele já teve no seu inventário. Eu nunca vi um item tão caro quanto esse. É bizarro. CSGO.net com certeza é o melhor site para abrir caixas e ganhar skin de CSGO. Nesse mês, utiliza o cupom EMERALD para ganhar 40% de bônus e participar do sorteio, que eu vou revelar em breve. Mas eu garanto que vai deixar muita gente de boca aberta. Link do site na descrição. Insane.g. O melhor site para você multiplicar as suas skins. Para o primeiro depósito, utiliza o cupom CACHORROM337 e ganha 5% de bônus. Para mais depósitos, cupom DOG30, 30% de bônus. O Rian tem o inventário mais caro do Brasil. Avalia. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal CACHORROM337. Se você não é corintiano, vai tomar no c... Não me dê o dislike. Não, mentira. Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos fazer uma zoeira. Vamos fazer uma zoeira. A rapaziada vai entrar nesse vídeo, vai ler os comentários. Me xinguem por eu ser corintiano. Quero ver geral me xingando por eu ser corintiano. Mete todas as ofensas possíveis. Óbvio. É, dentro daqueles limites da ética humana. Me xinguem por eu ser corintiano e por eu estar usando a camisa do Corinthians como se fosse um problema. Que aí o cara vai entrar no vídeo, vai ler os comentários. Caraca, coitado do cachorro, mano. Que isso? Ou vai xingar também, né? Enfim. Mas aí quando ele chegar aqui ele vai ver que é zoeira. Então eu me xinguei pra caralho, velho. Caralho. Fude isso com f... Enfim, guys. Vídeo do nosso futebol, vídeo sobre CS Blue. Eu quero falar sobre essa skin. Está na alimentação do Simple. E a skin mais cara, eu acredito que já passou pelo alimentação dele. Rapaziada, é um item avaliado aí em cerca de 770 mil reais. Mano, o que você faria com 770 mil reais? Gastar com as putas um bocado e depois... Eu com certeza não compraria essa skin, tá ligado? O Simple tem um histórico recente aí de, pô... Está com várias skins extremamente raras no inventário. Isso começou no Major. Ele apareceu com o Butterfly Emerald. Uma luva verde sensacional. Algumas dessas skins ainda estão em seu inventário. Então vejam só. Ele tem uma Gangner. É uma Gangner Factory New 0.01. Porém, tem três adesivos do próprio Simple, dourado, de Krakow, 2017. Esse adesivo aqui é super caro. Adesivo mais caro do Simple que temos no CSGO. Uma Gangner como essa, 0.01. Vamos descobrir agora quanto custa. Valeu aí uns 8 mil, 8 mil e 300 dólares. Cada adesivo... Aí, agora, o bagulho fica maluco, tá ligado? Cada adesivo vale em torno de 3 mil e 800 dólares. Então, se talvez colocássemos aí o preço da Gangner, 8 mil dólares, mais 75% do valor dos quatro adesivos, é um cálculo possível. Ou seja, essa skin vale uns 20 mil e 800 dólares, tá ligado? Acho que não chega a isso. Acho que dá pra... Bem, menos, mas não deixa de ser uma skin de, pô, 100 mil reais. Tem essa M4A4 também, com quatro adesivos do Simple. É uma HAL Factor New Star Trek 0.04. Só que a HAL não tá no meta, né? Então, assim, é uma skin de, mano, 20 mil dólares, 18, pouco... É, por aí. Muito difícil dar valor pra esse tipo de item, cara. É um item muito específico. É um item único no mundo. Então, depende, né, de quanto o cara vai querer pagar. Mas HAL não tá no meta, acho que ele nem tá usando. E, óbvio, né, não podemos deixar. Logo, esquece que essa é uma das minhas facas dos sonhos. Faca Nome de Aquecimento de Aço. Só que, aqui, no caso, é a melhor Blue Jam possível. Uma 577. Eles têm quatro ou cinco dessas no mundo. Rapaziada, eu gosto de Blue Jam? Gosto. Quero ter no inventário? Se eu pudesse ter... Se eu pudesse escolher uma Blue Jam pra ter no inventário, seria ou a M9601, que é a Oceano, ou a Nomad. Juro. Não sonho em ter a caramba de Blue Jam Top 1, porque é impossível. Mais de um milhão de dólares. Agora, essa daqui, sei lá, é um sonho possível. É alcançável. E ela é linda, tá ligado? Porque, pô, ela é totalmente azul. É a famosa faca de diamante. Eu acredito que essa skin esteja avaliada em cerca de 30 mil dólares. Acho que um pouco mais, inclusive. E é um item que eu admito que eu tenho interesse. Assim, que se eu pudesse ter, eu teria. É linda, é linda, é linda, é linda. Gostosa e pelada. E essa faca causou... E o que na comunidade chamamos de Simple Effect. A Nomad não era uma faca tão bem vista. Pô, tinha gente que gostava, tinha gente que não gostava. Mas o pessoal não dava muita atenção. É uma faca que dava ali junto com, pô, uma ursos, tá ligado? Uma estileto. Quando o Simple começou a utilizar... Galera, pô, o Simple é o astro do César Mundial. Então, o preço do item começou a subir muito. Todas as Nomads. Não só das Nomads, aquecimento de aço. Toda a Nomad começou a subir muito de valor. Assim que o Simple apareceu com essa Nomad, algumas pessoas previram esse movimento, fizeram investimentos e lucraram muito, muito, muito. E ele tá uma cota já com esse item, né? Aí tem uns itens, né, enfim... São caros, né? Um Doppler, Medusa Factory New... Nada de especial. Block Emerald, um monte de item ruim. E aí que chegamos na última página. Inclusive, podemos ver que o Simple está com uma Flip Esmeralda. Cara, eu vou ter que ver se o último jogo aqui ele jogou com ela. É, tava usando. Mano, vamos ver se ele continuar. Se ele aparecer com uma Flip Blue Jam, que existe uma Super Blue Jam. Mano, não sei. Então, vamos lá, rapaziada. O item que tá na metade do Simple, nada mais é do que a quarta Dragon Lore com o melhor float do mundo. Não é só isso, né? Você achou que era só isso? Não. Se fosse só isso, valendo 700 mil, a quarta do mundo é 700. A minha é a melhor, né? Estaria feito. Essa obra do Simple tem nada mais, nada menos que quatro Highlight Powers holográficos de Katowita 2014. Guys, mano, juro. Esse item, ele é único e ele é inacreditável. Então, a gente tem a alta mais cara do jogo, que é uma Dragon Lore, avaliada em torneio de 9 mil dólares. Porém, essa tem o float 0.0000, ou seja, esse valor sobe e sobe muito, ultrapassa aí os 15 mil dólares. Ela tem quatro Highlight Powers holográficos de Katowita 2014. Esse adesivo, ele tá entre o segundo e o terceiro mais caro do CSGO. O adesivo mais caro do CSGO, sabemos que é o Titan. Por muito tempo foi o I-By-Power. Hoje ele tem um preço semelhante ao Reason, o Reason Gaming. Aliás, os três tem preços similares ali, que vão de 45 a 50 mil dólares. No Buff, o mais barato aqui anunciado, tá saindo por 499 mil, 999 RMB. E isso dá 79 mil dólares, mas não quer dizer que é o preço dele, afinal, temos registros recentes de compras por esse valor, né? Os registros mais recentes viram aí, no máximo, 50, 52 mil dólares. De qualquer maneira, é um item que tem 200 mil dólares em adesivos. Óbvio que a skin não pode ter o preço de todos os adesivos somados. Porém, aqui no Buff mesmo, uma skin semelhante, um pouco inferior, né? Pra ser sincero. No caso, uma Dragon Lord 0.02 com 4 adesivos da Reason Gaming holográficos. Os adesivos são caros, porém a Dragon Lord aqui é 0.02. Esse item tá anunciado por 158 mil dólares. Eu não sei se vende por esse valor, mas assim, a WP Dragon Lord Simple é superior a esse item, principalmente por conta do float. Então, se esse item dá 158 mil dólares e 158 mil dólares dá 815 mil, então a minha informação no começo do vídeo tava errada. Essa AWP não vale 700 e pouco, essa AWP vale mais de 800 mil reais, eu acho que essa AWP chega a 1 milhão. E é o item mais caro do inventário do Simple. É bem provável, na real, é quase certeza que esse item não seja dele. Algum chinês, que é o dono dessa AWP, tá deixando no inventário do Simple. Mas eu também não acredito que o Simple apenas esteja aceitando esses itens pra usar emprestado. Eu duvido que ele esteja ganhando nada em cima disso. Esse tipo de item é muito difícil de ser vendido. Embora ele, pô, seja muito valioso, ele não tem uma liquidez tão alta. É difícil de vender. Não é todo mundo que vai lá e dá 1 milhão de reais no item de CSGO. Então, colecionadores deixam, né, itens no inventário de ProPlayers. Parece que tem aparecido pro mundo todo nas transmissões e talvez facilitar ali a venda. Só que, mano, o Simple é o Simple. O Simple é a maior estrela. Será que ele faria esse favorzão aí de graça? Eu acho que deve ter um acordo, talvez, onde caso esse item seja vendido, o dono dê uma porcentagem pro Simple. Afinal, ele talvez tenha sido um dos responsáveis por achar ali um comprador. Então, vamos supor que vendeu ali por 850 mil reais. Se o Simple levar 5%, ele já levou mais de 42 mil reais. Se levar 10%, ele levou 82 mil. Falando em dólar, né, porque, pô, real aqui pra nós brasileiros. Mas, assim, falando em dólar, se item vale 160 mil dólares, porra, 8 mil dólares. Então, dólares não é nada pro Simple. Pode não causar tanto impacto quanto pra nós. Mas, enfim, óbvio que pro Simple, que é um amante das skins, é muito louco usar um item desse. Então, ele pode estar, assim, fazendo de graça. Mas eu desconfio, mano. Eu desconfio mesmo. Mas, pô, é sensacional. Não é a WP mais cara do mundo. Eu acredito que a WP mais cara do mundo seja aquela souvenir com os adesivos raspados, né, os adesivos dourados originais. Então, essa skin, ela acha que vale mais que essa, de qualquer maneira. Não deixa de ser um item extremamente raro. Inclusive, ó, caso tenha algum empresário aí vindo desse vídeo, eu vou fazer uma proposta. A gente pode criar a WP Dragon Lore? Mano, a top do mundo. Eu tenho a Dragon Lore Top 1 Mundial. Com float 0.00001337. Olha que louca. Ela não tem nenhum adesivo. Ah, o empresário quiser aí investir uma grana pra comprarmos adesivos raros, colarmos nessa app, vamos por um Titan, um Reason. Mano, dá pra fazer um bagulho louco, tá ligado? Dá pra fazer uma parada interessante. Faremos um crafting insano. Essa WP se tornaria um item único no mundo, extremamente desejado, de alto valor. Pô, um milhão de reais dá pra chegar. E aí, fazemos uma sociedade. Na hora da venda, daqui um ano, que já, pô, o preço vai subir muito mais, rachamos. Todo mundo sai no lucro. Olha que ideia, né, do caramba. Empresários interessados no negócio me chamem no Instagram. E é isso, rapaziada. Vou ficar de olho no crescimento das flips. Se o Simple começar a utilizar muito, muito flip, muito flip mesmo. Se ele deixar a nômade de lado, é provável que essas facas subam de valor. Então, vou ficar de olho. E é isso. Tamo junto. Até o próximo vídeo. No canal, cachorro 1337. Me xinguem por eu ser corintiano, hein? Não se esqueça. Tamo junto, valeu. Eu e o Rio vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. No canal, cachorro 1337. Falou! Tchau, 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 tchau.